Gente, sossega, censura, velho livre. Não molha meu cabelo, não basta a chuva que eu tomei hoje. É porque o Cadu vem de Réveillon, ele tá com vergonha. Pode abrir pro Cadu. Ah, o Cadu tá aqui já, ó. Cadu, chega mais! Ele tá assim de preto e branco, que é aquela combinação mais básica. Não, gente. Másica. Eu queria muito entrar comemorando, né? Aí, assim, quem entrou na minha vinheta falou assim, você não veio, né, de Cadu dentro do Brasil, né? Não, mas ele tá ali com uma pedra, esmeralda, sei lá o quê? Obrigado, Tio. Verde. Verde. Olha lá. O que é que é isso? Gente, não. Você compra até o passe do Neymar. Nossa, Basti, obrigado. Que isso? Arrasou. Nossa, isso compra daqui a pouco um lookzinho que a gente vai falar. Mentira, a gente vai começar falando dela. Então, essas pedras compram para alguns lugares que ela andou. Dela quem criatura? Dela quem? Vamos puxar, então, a primeira. Bruna Biancardi, a ex do Neymar. A famosa Bruna Ney. Bruna Ney. Bruna Ney. Causou polêmica aí? É porque... Ela foi acusada de desconcentrar o Neymar. Por favor. Engraçado, né? Porque eles terminaram já, né, gente? Mas eles não começaram, né? Foi uma coisa assim. É, foi uma coisa relâmpada, né? Mas é assim, a Bruna foi lá, deu uma idinha lá no Catar, né? Ela deu uma... Foi, passeou por lá. É, ela passeou bem rapidinho, causou muitas polêmicas. Mas logo depois, ela deu um pulinho nas Maldivas com esse look aí pra falar assim, Olha, eu estou aqui na Maldivas, mas estou aí com você, Neymar. Olha, olha. Porque lá no Catar eu não podia botar esse negócio nas mãos. Nunca, nunca. Estou de coração com você aí, né? Nossa senhora, o que é isso, hein? E eu fui hoje, gente, eu fui dar uma olhadinha. Esse maiô, desculpa, Cadu, mas esse maiô é assim mesmo e ele também foi sungado? Não, eu achei, é um maiô... Esse negócio tá usando, né? Parece que fica as coisas de fora. Super, é um maiô que ele é bem cavadão. Ele é super alto aqui, parece, sei lá. Parece que tá estrangulando as coisas. Dá agonia. Juditinho. Não, não. Não, Juditinho, vamos... É que não tem muita coisa pra ir falar. É tudozinho. É o recorte que é mais alto aqui, ó. É, na verdade é um maiô que na frente ele vem muito mais cavado. Olha lá, estrangulante. Mas aí quando tem a foto atrás, né, que mostra de costas, né, mostra que ele é um maiô também que atrás ele é comportado. Comportado? Comportado? Sim. Gente, calma, calma. Ele não é tão comportado da frente. Nas costas, Zé? Nas costas, você achou comportado? Achei, gente. Olha lá, tá ali. O peixe, mas que você... Custou, custou, pessoal. Custou. É, a palavra é essa, Judit. Custou. Custou o quê? Olha lá, gente. Custou muito dinheiro estar aí, né? Olha, com certeza. Esse maiô aí, eu acho que assim, uma mulher que já fez uma cesárea, por exemplo, não consegue, né? Vai mostrar toda a cicatriz ali, ó. É verdade. Por que você falou de você, Baxi? Hoje, eu não tenho coragem, você tá doido? Não tenho coragem nem forma, né? Porque, não. Não, não é que você é bobo, você é linda. Primeiramente, a Baxi tá sempre um corpão, mas também não é muita característica da Baxi usar um tipo de maiô desse. É o maiô que realmente, ele é bem provocativo, né? Eu acho que é o maiô que dá uma desconcentrada no Neymar e espero que ele não desconcentre hoje. Só no Neymar? Você desconcentra a seleção inteira. Ô, Baxi, obrigado. É isso mesmo, além de desconcentrar o Neymar, a seleção brasileira, que hoje tem que estar focada lá no jogo. Mas a Bruna foi isso, ó, ela deu uma idinha lá no Catar, né? Deu uma abanada lá. E essa água, gente? Mostrou bem pouquinho. Não, mostrou bem pouquinho. Eu tô vendo a água. Esse pier de areia aí. Gente, mas aí, ela foi pra Maldivas logo depois, ó lá. E aí lá, ela tá curtindo férias. Mas ela não mostrou a foto depois de mergulhar nessa água maravilhosa e molhar o cabelo. Ah, quem acha? Sabe que o que eu queria? Não, não tem, não tem. Eu queria ver a marquinha desse maior, o tanto deve ser bonita. Nossa, Judite, do céu. Eu já não preciso valiar o look de mais ninguém, não, né? Deixa só aí. Não, pelo amor, eu vou passar, não, vou passar. Hoje não tem... Olha ele! Hoje tem Reinaldo, Henrique. Não tem um reino. Não tem um reino. Então, um dia. Ô, Cadu, o Reinaldo, Henrique, ele também tá com cavadinho assim? Não, mas ele poderia ir, né? Não sei nem se eu ia achar bonito, hein? Agora, quem talvez esteja com a pinta de fora... O quê? Com a pinta. Não, hoje esse raio-x, gente, tá totalmente voltado pro David. Se seguir essa tendência, a pinta tá de fora, eu tô falando da Angélica, a apresentadora. E aí, acertou no look? Acertou totalmente, ó, porque olha o detalhe. Eu ia falar que tá igual a fantasia de Halloween, ué. Não, mas calma. É a coisa mais básica do mundo. Não, mas calma. Eu vou defendê-la. Mas é só esse aí mesmo? É só esse aí. Mas e o 10 pra beijada, Henrique? Só que no detalhe, Judite, eu vou te falar aqui. É isso, entendi. Agora, a pedrinha tá no seu pescoço ali, tem umas 500, né? Não, tem muito mais. Ó, ali paga a seleção toda. Gente, tem pedrinhas no nome dela? Tem tudo lá. Achei com a Angélica tinha assento, tá faltando ali na camiseta dela. Tá, mas eu acho que faltou pedrinha, né, Judite? Pensa. Gente, é caro por isso aí. É muito caro. Mas eu vou falar bem da Angélica hoje, que da outra vez a gente não faltou um bem. Nossa, você detonou ela. Não, detonei. Porque eu acho que assim... Você não teve oportunidade, Cadê. Não, pelo amor de Deus. Aí ela tá look mãe, rabo de cavalo, pegou uma camiseta que tinha uns bordadinhos e pôs. Ah, não, porque esse rabo de cavalo tá mais bonito. Esse rabo de cavalo tá incrível. Bem feliz, feito ali, ó. Ela fez uma pele incrível. Não foi ela, né? É fio. O maquiador fez uma pele incrível. O maquiador fez um rabo incrível. Ah, eu gosto. E o style fez um detalhe na camisa do Brasil, né? É. Eu acho que ela é do tipo mais básico, assim. Ela não tá fazendo look nem foto pra causar. Pois é, look mãe. Eu gostei. É, look legal. Muito bem feito. Uma camiseta maravilhosa que eu queria ter. Olha aí, ó. Viu? Uma inspiração. Meu nome, meu número não, né? Nossa, mas é da trabalha. Nossa. Até se receber uma certa. Ai. Eu tô reclamando que ali faltou um acento. Imagina no meu. Imagina no meu. Imagina no meu. É isso. W, H, S, P, Y. Não, gente. W, A, S, T, I. Não. V, A, S, T. V, A, S. Não. Não, no lugar que eu vou, dos nossos parceiros, as pessoas vão dizer, ah, Avasti. Eu falei, como é que vocês escrevem Avasti? Aí elas me mostram lá como é que eles escrevem. Não, tá errado. Eu vou te explicar como é que é que eles escrevem. Eles vão mandar condicional. Vamos fazer o condicional pra Avasti. Não, não. Condicional pro Cadu. Melhor. Do Cadu. Eu vou fazer um quadro soletrando pra gente explicar como que é o nome da Avasti. Muito bem. Avasti, Lavois, aí. Rafa Kalimann apostou em outro tom. Vamos falar assim. O pretinho básico. A Rafa, ela é o seguinte. É verde, gente? Ela acerta nos lugares. Ela erra nos outros. Aí ela erra, erra, erra. Aí depois ela vem, dá uma acertada. Ah, não. Isso é um verde escurão, gente. Não é preto, não. O que você acha, Jadis? Eu não curti, não. Não, ela errou totalmente. Não, preto é o quê? Preto é a saia. É saia ou é calça? É uma saia, Vaxi. Uma saia. Uma saia. A hora que tem pra dar uma destampada, ela toma, né? Então... Não, e aí... Não, o Judite, eu tenho que te corrigir. Lembrando que lá no Catar não pode mostrar tanto, assim. Ah, ela tá lá. Ela já tá lá. Ela foi comemorar o aniversário do irmão, deu pra ele de presente. Uma viagem pro Catar pra assistir essa visão brasileira. Começou a ficar muito chique esse look. Não, detalhe. Muito chique. O Jogos do Brasil com Camarões, no qual o Brasil... Perdeu. Rafa, não assiste o jogo hoje. Desliga a TV. Não, ela já tá aqui, graças a Deus. Não, mas nessa, desliga a TV. Não, não assista. Mas ela colocou um colã, só com um pequeno emblema da seleção. Não, até o maiô da primeira lá, se colocasse o maiô da primeira, fez o more. Mas ela tá lá no Catar, não pode não. É, não, não pode não. Mas ela tivesse colocado aquele maiô e a saia com o cima. Mas peraí, 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 peraí. No Catar também não pode usar nada colorido? Foi? Não, podia. No Catar não pode cor? Não, não é que pode cor. Ficou tudo escuro, né? O verde escuro com o preto. Aí eu não gostei desse negócio. E detalhe, naquela outra foto que ela mostra, diz que a Baxi falou, é muito legal. Ela pôs o moletom pra sentar em colegial. É, sim, ué. Ela é uma mulher que tem uma opinião forte, né? Que a moda que ela fala, às vezes, às vezes, dita tendência, né? Mas ali ela tá totalmente sem tendência. Uma saia preta, um colão verde musgo, um boné e um moletom. Mas esse não rolou, não. Não, Rafa. Eu gosto dela também. Ela é linda, né, gente? Ela pôs de qualquer jeito, porque ela tá linda. Tá linda. E antes dela vir embora pro Brasil, ela foi dar uma passeada nas ruas de Catar e ela tava com um look incrível branco. Mas, assim, passou batido, né? Porque quando ela foi assistir a seleção, ela foi com esse look que a gente desaboraou. Não, eu sei o que aconteceu, que ela foi catar o cropped dela, a camisa da seleção e não achou. Ai, Baxi, que péssimo. Mas que ótimo ao mesmo tempo. O Vicani gostou. Quando é bateria três, uma atrás da outra, ele gostou muito. Ficou bem bom. Agora vamos a ela. 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 Atriz. Judite, ela. E é a Jade, quem vem? Atriz e influenciadora Jade Picou. Não, influenciadora primeiro, né? Que é a atriz. Nós estamos correndo atrás. Tá uma polêmica aí. Ai, não, gente, não vou entrar nessa não, coitado. Ela tá recebendo tanto hater que eu vou aliviar. Coitada, não, ué. Vamos lá então do look, que é isso que interessa a gente. High School Musical. High School Musical total. Gostei. Detalhe. Faltou só as chiquinhas no cabelo. O que que faltou, Judite? Chiquinha no cabelo. E também tá lá, né? Então... Tá lá, é. A Jade também se deu de presente, foi assistir a nossa seleção brasileira. Só que... Todo mundo morrendo de trabalhar pra gravar a novela, ela passou de uma folga. Então, como? Ixi, não era pra falar não. Bati, mãe. Bati. Ô, língua. Ô, língua. Mas é que nos bastidores tá dando o maior problema aí, sabia? Porque o povo fica indignado, porque eles tão gravando tudo em cima da hora, atropelado. Vocês ficam tranquila, porque grava quem faz falta. Judite. Que língua. Nossa. Vamos focar no look, gente? Vamos voltar pro look. Obrigado. Essa foi doendo. Essa doendo. Essa doendo. Ó, o look dela é um look muito básico. E a gente esperava mais. Eu adorei, eu nunca gostei. A gente esperava um pouco mais da Jade Picon, porque ela é uma influenciadora, né? A gente esperava muito mais da Jade Picon. Ela tem ouvido tanto isso. Coitada. Desculpa, Jade, desculpa. Mas eu adoraria essa coluna, eu achei que foi legal. Então, mas ela colocou essa camiseta toda muito grande, né? Que era uma camiseta toda tipo um moletom. Então, assim, ela tava de moletom na calça, ela tava de moletom na camiseta, né? Isso não pode? Não é que não pode, eu só achei que não favoreceu ela. E detalhe, as pessoas criticaram muito por que que a Jade não tava usando, como eu também não estou usando. A camisa do Brasil. Isso, a camisa da nossa seleção. Ela tá usando as cores, gente. Ah, então. Ela tá no padrão ali. Então, então. E ela tá de tênis, ela tá à vontade, tá com um look que combina por completo. Tá todo confortável. É, mas eu vou só esclarecer por que que ela não tá usando. Porque a Jade já é patrocinada por uma outra marca que já patrocina o uniforme da seleção brasileira. Só por isso... Que já patrocinou, entendi ela. É, que só por isso que ela não pode ir. Ela tem uma... Ela tem um contrato com as contratuais. Só com correntes. Contratuais, obrigado. Entendi. Ela não pode usar a camisa da seleção brasileira por conta desse contrato que ela tem conta marca. Não, mas deve ser bom o contrato. Nada bem no contrato, por alguém. Não, não, não vale a pena. Você resiste. Mas não é triste nada. Passou ou não, Cadu? Passou ou não passou, Jade? Eu só acho que a camisa tá muito grande e não passou. Fui. Ela foi sozinha? Ela foi sozinha? Ela foi sozinha. Ela foi sozinha? Ela tá confortável, tá bem, tá de tênis. Ela fez um delanheado verde, músculo, super lindo. Eu só achei que a camisa deu uma escorregada. Ela pediu tá amarrada na frente. Ah, não, mas a outra amarrou e tava ruim? Não, a outra amarrou não. Ah, amarrou de nozinho. Amarradinhozinho. Ah, tá, tá. Não, a outra pegou o moletom e enfiou na... Opa! Amarrou a cintura. Não, esse negócio aí foi a primeira, a Bruna, Bianca, é assim. É verdade. Pra encerrar... Espero que não tenha nem o nozinho lá. Pra encerrar, vamos falar dela. Flávia Pavanelli. Acertou ou errou, Cadu? A Flávia Pavanelli, que é o... Olha aí, a gente nunca avaliou o look dela aqui. Da Flávia, né? Também a outra influenciadora também, modelo, atriz, nunca vi atuando, mas tá lá na atriz dela. Tá lá no currículo, tá. Tá lá, tá lá, nas redes sociais dela. Você que tá vendo pouco, às vezes, ou não? Ai, não, eu tô não vendo nada. Eu achei que ela tá maravilhosa. Tá lindo, eu achei lindo. Essa, como é que chama? É uma pintura, esse negócio? Não, é um top, né? Não, é um top, né? Cheio de, como é que chama? Lantejoulas. Escama, fazendo escama. Escama, ó. Que dica, você tá tão estudiosa, hein? Ai, gente, eu sou demais. Meu Deus do céu. Eu queria vir atrás. Não, atrás era pelado mesmo. Deve ser só amarradinho. É, só amarrado. Nossa. Eu achei que tava incrível. Inclusive, as cores. É, tá super na moda. As cores, quando você vê de frente, você vê bem a bandeira do Brasil. Essa calça um pouco mais larga, que é uma tendência agora, né? Um detalhe, quando você olha as redes sociais da Flávia, lá embaixo ela errou o sapato, que aqui a gente não vai mostrar. Ela pôs uma bota. Bota? Você tá suando que ela pôs bota. Ela pôs uma bota preta. Ah, não. Essa calça, não, se ela tivesse posto uma sandália de salto, nude, ou uma sandália verde. Nude durada, verde? Não, tinha ficado lindo. Mas eu gostei de todo o conjunto. Do joelho pra cima ficou bom. Não, ela tá com um coque hoje, gente. Ela fez esse cabelo que tá super na moda, porque a dia deles eu vou pedir pra Lores fazendo a Vastir, que é um cabelo super lambidão, assim, ó. E você sobe. Vem cá, que eu consigo fazer pra você. Pronto, já é um princípio. É, não, já comeu. Olha, já comeu. Pensa, olha, hein, Vastir. Tá precisando mesmo, que eu também é uma chuva. Vastir nos arrepiados aí. Cadu, então, o look da Flávia? Não, o look da Flávia foi ótimo. Eu acho que ela aí acertou muito bem. Claro que não é um look que lá no Catar nem a Rafa Kalimann, nem a... É, tem essa diferença de cultura, né? Mas a Bruna poderia usar esse look, hein? Junto com o biquíni. Cadu, agora vamos fazer torcida pro jogo de hoje, garantir a nossa continuidade na copa e continuar avaliando os looks. Porque a Judite não tá muito contribuindo, não. Como assim, o E2? Ela voltou atrás. Ela não joga, ué. O que aconteceu? Eu tava escutando aqui, você tá falando do Neymar aqui. É, não, ela voltou atrás. Não, ele não vai cair hoje. 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 Manda brasa, a casa é sua. E abaixa e me ajuda nisso também. Tô aqui, já tô com os dedinhos a posto. Obrigado. Ó, arroba Cadu Ribeiro, N de maravilhoso. Muito bem, valeu Cadu. Daqui a pouquinho a gente volta que tem mais fofocaiada. Não sai daí, não. Ué.